E aí, chama ela pra dançar, meu querido, mulher, hein, cara? Tirou o motocicleto, passou, óbvio! E aí, chama ela pra dançar, meu querido, mulher, ela pra dançar, meu querido? E aí, chama ela pra dançar, meu querido, mulher, ela pra dançar, meu querido, mulher, ela pra dançar, meu querido? E aí, chama ela pra dançar, meu querido, mulher, ela pra dançar, minha querida, ela pra dançar, meu querido? Música Vem embora seus pais não quiram, eu me passei com você Vem embora seus pais não quiram, eu me passei com você Mas em cor de mar, elas brazadas podem criarem os manejos com que compreender Mas em cor de mar, elas brazadas podem criarem os manejos com que compreender Música E o sol tá trabalhando, é só parte bem atrás E o sol tá trabalhando, é só parte bem atrás Vamos para a igreja, minha bolinha para o nível de paz Eu vou buscar a igreja, minha bolinha para o nível de paz E o sol tá trabalhando, é só parte bem atrás